Nesse episódio, eu quero explicar melhor pra você a estrutura do projeto, a arquitetura e as tecnologias envolvidas nessa aplicação que vamos desenvolver aqui no canal, que é a Plataforma de Ensino à Distância. Fala galera, eu sou Ayrton e esse é o canal do Prêmio Maduro a Bordo. Desde já, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, já tem uma playlist com outros três episódios, esse é o quarto episódio da Plataforma de Ensino à Distância, que vamos fazer aqui do zero, passo a passo, pra que todo mundo acompanhe, independente se você é iniciante ou não. Então, se inscreva no canal se você não é inscrito, curta o vídeo, já dê seu like e compartilhe, beleza? Eu sei que muita gente ainda tem dúvida de como vai ser a estrutura, as tecnologias utilizadas nesse projeto, eu vejo isso na galera, inclusive já responderam comentários falando que existem outras plataformas já disponíveis, por exemplo a da Tim, Ensino à Distância, mas eu olhei o projeto, a proposta é completamente diferente, é absurdamente diferente da plataforma deles. Então, eu quero explicar melhor a ideia e o conceito desse projeto nesse episódio. Então, aqui consiste em três projetos principais, na verdade, um é o principal de todos, que é o que a gente vai começar a fazer desde já, que é a API, tá? API, RESTful, é a aplicação principal, a aplicação coração dessa plataforma de ensino à distância. Na verdade, é isso que vai ser reutilizado se você quiser usar a plataforma de ensino à distância pra você, você pode só pegar a API. Os outros dois projetos que eu admiro o site, você pode construir do zero, apenas integrando com essa API, mas vão ser três projetos principais que eu vou fazer aqui nesse canal. A gente vai construir essa API que tem toda a regra de negócio, cadastro de curso, gerenciamento de curso, gerenciamento de alunos, autenticação, login, compra, integração com o meio de pagamento, tá tudo nessa API. É uma API RESTful, se você não sabe o que é uma API RESTful, no episódio dessa série eu vou lançar uma aula sobre API RESTful pra que você entenda melhor e não fique viajando nessa aula, beleza? Então, mas se você não conhece a API sobre API RESTful, desde já eu te recomendo assistir a aula de protocolo HTTP que eu tenho aqui no canal, ok? Então o segundo projeto vai ser a área administrativa, vai ser basicamente uma SPA, vai ser um projeto totalmente front-end, totalmente client, onde a gente vai utilizar React pra desenvolver ela do zero, criar os componentes da área administrativa. Então é um projeto 100% front-end porque toda regra de negócio que ele precisa operar, ele vai consultar a API que a gente desenvolveu primeiro. Se você quiser lá na frente criar sua própria admin em Angular ou React mesmo, ou em JavaScript puro, não precisa ser uma aplicação 100% front-end, pode ser até em outra linguagem, mas que se comunique com a API, né? Então você pode criar depois sua área administrativa da forma que você quiser, mas a ideia é que você contribua com essa área administrativa e a gente consiga deixá-la cada vez mais rica, desenvolvendo componentes, desenvolvendo fios pra ela. Então, por exemplo, como a gente vai utilizar React, vai ser muito fácil fazer componentes, então você pode fazer componentes de relatório, de autocomplete, componentes de edição de curso, de ranking, mostrar um ranking lá pro administrador, lista de cursos, fazer componentes listas, né? Por exemplo, pra fazer listar cursos, listar alunos, componentes de upload de material, componentes pra você responder um aluno direto via área administrativa. Então, você pode criar vários componentes que se comunica com a API que a gente vai desenvolver, e a gente criar, por exemplo, uma loja de componentes, onde quem for utilizar essa área administrativa, for utilizar essa plataforma, pode customizar a sua área administrativa da forma que quiser, mexer no código, utilizar esse componente X e não Y. Então, vai ser algo bem flexível utilizando React pra fazer área administrativa. Então, é ideal que você colabore com essa administrativa, em vez de você criar uma do zero. E o terceiro projeto vai ser o site. O site, o que é o site? O site é onde o usuário, o aluno, lá depois que tá procurando cursos, procurando uma plataforma pra assinar, vai encontrar, vai digitar no navegador, vai achar no Google. Esse é o site, onde ele vai ver a relação de cursos, vai ver os planos que ele pode adquirir, o curso que ele quer comprar, ele pode se logar, ele vai poder acessar a área do aluno. Então, a gente vai desenvolver o site do zero também. Esse é um site que pode ser um tema, né, a gente, qual que é a minha ideia nesse projeto? É que a gente possa criar temas, não existir temas pro WordPress, temas pro Duplau, temas pra vários outros sistemas, então a gente pode criar vários temas. E quando você for utilizar a plataforma de sua instância, você pode criar o seu próprio tema, integrado com a API, ou você pode escolher um tema que a comunidade desenvolveu e utilizar no seu projeto, entendeu? Então, esse é um projeto grande, é um projeto, cara, que vai agregar muito conhecimento, projeto muito bom, projeto que todo mundo pode utilizar pra criar a sua própria plataforma de sua instância e muito flexível, porque você pode contribuir com a nossa área administrativa, você pode criar a sua, você pode criar seu próprio layout, seu próprio site, ou você pode escolher um tema que já existe, que a comunidade disponibilizou, e o centro de tudo é a API que a gente vai fazer do início. É a única coisa que você, obrigatoriamente, tem que reutilizar, né, que é onde tem toda a regra de negócio, mas a sua área administrativa e o site são totalmente plugáveis, ok? Eu tenho a ambição também que esse projeto seja multi-tenance, o que isso quer dizer? Porque quando eu quis criar uma plataforma de sua instância, eu queria criar uma plataforma, de fato, como se fosse um EAD as a service, então, por exemplo, eu queria ali um EAD, onde eu teria vários clientes que teriam suas próprias plataformas utilizando a minha API, a minha plataforma, né, então cliente A tem uma plataforma de sua instância, cliente B, cliente C, cliente D, mas todos eles utilizam a minha plataforma, então a minha plataforma tem vários clientes, isso é um projeto multi-tenance, né, então é como se o cliente A, B, C e D utilizasse o mesmo admin, certo? A mesma API, mas cada um tivesse seu site, ok? Essa é uma flexibilidade que eu quero trazer para esse projeto também. Você, de repente, um provedor de plataforma de sua instância pode ter vários clientes. Então, resumindo, vai ser uma API Redful, onde a gente vai fazer em Node, utilizando o Rappi Framework, que eu já comecei a desenvolver, a gente vai ter a área administrativa, que vai ser em React, vai ser 100% front-end integrado com a plataforma de sua instância, e o site, meus amigos, o site você pode desenvolver em qualquer linguagem, tá? A princípio eu vou fazer em Node mesmo, mas pode mudar, vamos ver o que vocês preferem mais. A verdade é que o site pode ser uma aplicação 100% front-end, pode ser uma aplicação em Python, em Go, em PHP, em Java, pode ser um site de qualquer linguagem. A única coisa que ele precisa fazer é se integrar com a API, certo? Então, para isso, ele pode ser em qualquer linguagem, ok? Então, nesse episódio, eu só queria deixar bem mais claro na sua mente, tirar suas dúvidas do que a gente vai fazer, quais são os projetos e as tecnologias envolvidas. É claro que tem muito mais, a gente vai mexer toda a parte de infra, de deploy também, de segurança, de autenticação, de... Cara, tem muita coisa para fazer. A gente vai mexer com testes. Então, eu só queria mostrar um overview geral, novamente, do projeto, para que vocês comecem a emergir melhor na ideia e contribua melhor com o escopo do projeto, ok? Então, no próximo episódio, a gente vai falar de estilo de código. A gente vai implementar uma ferramenta para que todos nós, ao contribuirmos com o projeto, manter a consistência e padrão de código e, com isso, ele fica muito mais legível e com melhor qualidade de projeto, beleza? Então, até lá, galera!